Manhã Sul ultrapassa os 7 mil casos de dengue, olha só. São 7 mil e 77 confirmações e outras 65 de chikungunya. Entre esses casos, estão confirmadas 5 mortes, né? Diante desse cenário, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza a aplicação de inseticida nos bairros e distritos, além de identificar a visita dos agentes nas residências. A gente fala aqui, todo mundo brincando com esse mosquitinho, né? É, é, é. A Prefeitura reforça que o papel da população é fundamental em não deixar a água parada, eliminando os focos do mosquito, o que dá para ser feito em menos de 15 minutos por dia. A Gisele fala direto desse tempo aqui, 15 minutinhos por dia. É só conferir os vasos de planta raros, o quintal, a caixa d'água, o reservatório atrás da geladeira. Assinar aquele reservatório, que tem fé toda a vida, né? Tem catinguenta. Quem mandou colocar aqui na geladeira, hein? Incluso credo. E também o reservatório do ar-condicionado, né? Em caso de sintomas como febre alta, dores musculares, dor de cabeça, enjoo, cansaço excessivo e manchas avermelhadas pelo corpo, procura unidade básica de saúde mais próxima ou ao ai. Você tá sentindo isso tudo? Não, você não tá intenso, não. Quem tem isso, fica em pé igual vocês, não? Quem tem strength 1, não aguento nem segurar essa câmera, se não, segurando aí, ó. É o recado de manhão a sul, porque passou de 7 mil, né? O recado é de manhão a sul, mas o recado é para toda a nossa área de cobertura, tá? A dengue não tá brincando, não. Não, não.